Olá, João Luís, Leni Mar, Juan Pablo e Nora Joel. Vocês participaram no curso de CLACSO sobre o meu trabalho, que foi organizado e conduzido por meus colegas Maria Paula Menezes, Sara Araújo e Elida Laures. Espero que tenham gostado do curso e que tenham aprovechado este curso. E claro, a pergunta que me faz é uma pergunta importante, tem uma justificação boa e eu vou, para que todos possam ver, eu vou repetir, ler a pergunta. Como pode ir resolviéndose a tensão legalidade e legalidade avançando em função de fazer legais questões que foram ilegais no sistema capitalista, em processos de ampliamento da legalização das práticas sociais e políticas que profundizem direitos e estimulem uma democracia mais participativa e comunitária? Que papel podem jogar os grupos intelectuais críticos nos processos de redefinir, defender e profundizar a democracia em um marco de possibilidade e respeito da voluntade popular? Como podem aportar ferramentas de intelecção e acção sobre estes processos e, ao mesmo tempo, aprovechá-los para consolidar práticas sociais e políticas democráticas concretas no território? Essa é uma pergunta complexa, também são várias perguntas, e que realmente se dirige a um tema central na vida política de nossos países, que é a questão do Estado e do direito. E muitas vezes, de um ponto de vista de uma sociologia crítica, nós suscitamos a questão de saber se o Estado, e, por suposto, o direito, é um aliado na luta por uma sociedade melhor, por um outro mundo possível, ou se, ao contrário, são inimigos, não? Eu penso que, em geral, hoje em dia, a tendência é pensar que o Estado, a tendência dominante, ou seja, a posição dominante, mas há divergencias, por suposto, é pensar que o Estado é um aliado, ou é um inimigo, consoante os contextos. E por isso, é um campo de luta, e tem que ver também, dependendo dos contextos, as possibilidades de mudar o Estado desde dentro por lutas institucionais, legais, etc. E aí, o direito tem, obviamente, uma participação. Mas o primeiro que temos que ver, desde um ponto de vista das epistemologias do Sul, é que não se pode, de nenhuma maneira, considerar que o Estado é a única fonte do direito. Há outros direitos na sociedade, que, também, são direitos que, por vezes, são mais importantes para a vida da gente, em suas comunidades, e que não são estatais. É um direito comunitário, por vezes, um direito ancestral, um direito dos povos originários, por exemplo, no continente. E por isso, se criou uma situação que chamamos, e vocês têm trabalhado sobre isso, o pluralismo jurídico. E por isso, quando falamos do legal e do ilegal, tendremos que pensar em relação a que direito. Me parece que a sua pergunta pressupõe que estáis falando do direito estatal. E aqui, realmente, há várias coisas que podemos dizer. Obviamente que, para responder completamente a sua pergunta, precisaríamos de um curso, de uma charla completa. Eu vou, simplesmente, colocar algumas questões que lhes podem ajudar a que vocês mesmos contestem à pergunta, porque eu penso que é isso mesmo que vocês devem tentar fazer. Primeiro, o problema de saber do legal e do ilegal é importante porque podemos partir, e a sua pergunta, de alguma maneira, assume que há um processo de fazer legais coisas que antes eram ilegais. E podemos ver realmente, por exemplo, quando há uma legalização do aborto, por exemplo, é um passagem de algo que era ilegal a algo que passa a ser legal. Ou se passamos de um contexto em que, por exemplo, ensinar a língua originária é ilegal, como há sido em vários países, há um processo em que, ao contrário, ensinar a língua é originária, não somente legal, mas também politicamente importante. Então, há este movimento, mas há o movimento ao revés. Ou seja, na sociedade temos muitas vezes processos em que as lutas que eram legais passam a ser ilegais. E neste momento no continente encontramos vários aspectos deste movimento de retrocesso, digamos assim. Por exemplo, quando falamos da criminalização da protesta social, hoje estamos assistindo em vários países do continente que algumas protestas sociais que eram legais ou que eram, quando terem alguma sanção administrativa, hoje podem ser consideradas como crimes terroristas. Como vimos, como os líderes indígenas em vários países foram incriminados como terroristas por bloquear carreteras. Então, há um movimento do legal ao ilegal, como há do ilegal ao legal. E tudo isto depende da luta política. Ou seja, a primeira orientação para isto que vocês me perguntam é isto. Claro que o direito pode contribuir para profundizar, consolidar, ampliar as lutas sociais por a emancipação. Mas não o direito em si mesmo. Ou seja, o direito como uma entidade, uma ferramenta legal que por si mesma não tem grande força se não é apoiada por uma ferramenta política. Ou seja, eu tenho muitas vezes escrito que uma mobilização jurídica contra-hegemônica exige uma mobilização política também. Ou seja, você tem que transformar a sua luta em uma luta que está na agenda política. E depois, essa agenda política, essa luta está politizada e pode, em certo momento, recurrir aos tribunais, às cortes, aos juízes para tentar fazer o quê? Há várias coisas que podemos fazer na luta, digamos assim, de um ponto de vista legal. Por um lado, há o direito que existe, mas não é aplicado. Então, a luta dos movimentos e das organizações populares é para que se aplique a lei. E que essa lei, obviamente, quando aplicada, pode ter consequências importantes para a vida da gente. E podemos dar muitos exemplos que, por exemplo, se não temos um sistema de saúde pública, e se está consignado na lei, na lei que há um sistema de saúde que é acessível às pessoas, e ainda esse serviço, de fato, não está no terreno e a gente tem que comprar o que se pode, também, os seguros de saúde privada, que são muito caros em geral. Então, tem que aplicar a lei que não é aplicada. Por outro lado, há, obviamente, processos que buscam criar novas leis para, por exemplo, ilegalizar práticas legais anteriores, por exemplo. Isto, por exemplo, é a violência contra as mulheres, por exemplo. Há havido um avanço bastante grande no território, em alguns países, Brasil, por exemplo, e outros também, onde houve transformações legislativas importantes que certas condutas dos homens, agressivas, violentas contra as mulheres, hoje são ilegais. E se criou, ademais, digamos, uma consciência colectiva de que as mulheres têm a possibilidade de ir à corte e poder, e à policia, obviamente, denunciar as violências de que são vítimas. Então, me parece que também aqui tendremos a necessidade, não somente de ver se o direito que existe se aplica, mas também de criar novos direitos, novas leis. E por isso aí, as incidências já não são os juízes, já não são as cortes, senão o governo ou o legislativo, para que se façam as leis, obviamente. Por isso, eu penso que hoje na América Latina se vive muito intensamente esta questão da legalidade e a ilegalidade, por várias razões. Uma delas é que em alguns países houve transformações constitucionais muito fortes, de Venezuela, Bolívia e Equador, por exemplo. E as constitucionais são leis, a lei mais fundamental, digamos. E por isso, tem que ver em que medida essa lei está sendo aplicada ou não está sendo aplicada. Então, me parece que o que seria importante é ver se o direito, em que contextos, o direito pode realmente ajudá-nos. E penso que sim, mas devo dizer uma coisa. Já estou mais confiante em nosso continente sobre as possibilidades emancipadoras do uso do direito. Porque me parece que o sistema judicial foi sempre conservador, mas, pressionado pelos movimentos sociais, e, de fato, estudiado vários casos de movimentos sociais que lograram êxitos nas cortes. Isso é importante. Mas penso que há uma certa crise dos movimentos, das organizações populares, e as forças da direita estão avançando com mais força, e, por isso, o sistema judicial vai ser o que sempre foi, digamos, bastante conservador, e, por isso, digamos, um inimigo das lutas sociais progressistas. É algo que devemos olhar com atenção. Finalmente, quando vocês me falam dos intelectuais críticos e do seu papel, antes de tudo, há um papel notável em todo o continente, que são os abogados populares. Jóvenes, licenciados em direito, abogados, que querem dedicar seu trabalho às lutas sociais, à dimensão jurídica legal das lutas sociais. E tem uma associação latino-americana de abogados populares, em alguns países são muito fortes, e que esses jovens, normalmente, são jovens que trabalham com uma grande competência técnica profissional em favor das clases populares. E isso, por exemplo, é um papel muito fundamental. O outro, obviamente, são os professores de direito que deveriam lutar por um cambio do plano de estudos das faculdades de direito. Fíjate que, por exemplo, a questão dos direitos humanos, a questão da terra, por exemplo, para mencionar duas questões que são muito fortes no continente, raramente são estudadas nas faculdades de direito. Então, tem que mudar também a ensinância jurídica nas faculdades de direito para que o direito se crie realmente uma forma de ideologia progressista do direito, na consciência legal ou jurídica progressista, que possa levar a que mais gente utilize esta ferramenta. Eu penso que nós devemos usar todas as ferramentas disponíveis. E neste momento, neste contexto, me parece que o direito segue sendo uma ferramenta. Pero, como digo, nunca caer no fetichismo legal de pensar que o direito por si mesmo resuelve tudo. Porque temos visto recentemente que, por exemplo, mesmo uma lei tão fundamental quanto a Constituição, que é considerada a lei mais forte, pode não ter grande vigencia. E sabemos que hoje, em muitas situações, a Constituição está a ser violada por própria lei ordinaria. Então, me parece que era isto que eu gostaria de contestar. Um abraço grande e muito obrigado pela pergunta. Música Música Música